VELEADORA 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 Vereadores Joanilton Rodrigues e Domingos Donato Indica ao seu prefeito que sejam feitos criteriosamente o mapeamento de todas as nascentes fluviais do município, bem como formular e apresentar um plano de conservação e recuperação das mesmas, considerando que o bem chamado água, que até pouco tempo parecia inesgotável, vem se tornando cada dia mais escassa. E a obrigação dos municípios cuidar dos seus mananciais para que as suas populações não venham sofrer mais tarde por falta d'água. VELEADORA Vereador Zé da Mata A Escola Municipal de Educação Joaquim Muniz de Almeida Neto Projeto de Lei do Legislativo 110-2015 Dispõe sobre a adoção do Manual Técnico de Arborização Urbana para orientar o plantio de espécie marbóreo e dar outras providências. Câmara de Vereadores de Teixeira de Freitas Transparência e Cidadania Acesse o nosso site Microsoft Microsoft www.comv.com.br www.k̇malu.com.br Microsoft www. PCI